Como ganhar mais velocidade final na moto? Vamos lá, para você alterar a velocidade final da sua moto, você tem alguns pontos onde você pode alterar para aumentar a velocidade final. O que influencia nessa velocidade final? O conjunto de engrenagens do motor, até chegar na roda, que seria a relação final, mais a caixa de transmissão aqui da motocicleta, as relações todas de engrenagens, RPM, roda e circunferência do pneu. Isso vai determinar a velocidade final que a sua moto pode atingir. Quero mais velocidade final, você altera algum desses pontos. Vamos começar pelo mais fácil, que seria a relação final. Você pode alterar o pinhão e a coroa, certo? Reduzindo o número de dentes aqui da coroa, e aumentando aqui o número de dentes do pinhão, você vai ter mais velocidade final. Aumentando a RPM da motocicleta, você também vai ter mais velocidade final. Mas não adianta só trabalhar esses pontos, trocando a relação, aumentando a RPM, sem ter mais potência no motor, para que o meu motor tenha torque suficiente para empurrar uma relação mais longa. Logo, eu preciso de mais potência. Como que eu consigo mais potência? Aí entra a preparação em si do motor. Comando de válvula, cabeçote, escapamento, aumento de cilindrada pelo pistão, pelo curso do virabrequim. Isso vai trazer mais potência para essa relação mais longa, onde você vai conseguir atingir uma maior velocidade final. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.